O que eu sei de amor não saberia Sem um trecho de poesia Sem um verso de canção Quando o amor me pega e me domina O poeta me ilumina Na neblina da paixão O que eu sei de amor não saberia Sem um trecho de poesia Sem um verso de canção Quando o amor me pega e me domina O poeta me ilumina Na neblina da paixão Aprendi que o amor não se acorrenta Quando é solto o amor aumenta Quebra caber na imensidão Tem que ser o amor pra que dê certo Como um pássaro liberto Só pousado em sua mão Que o amor ninguém isola Não é ave de gaiola Só nas cordas da viola Que se prende um coração Não é ave de gaiola